Naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre o que é viver melhor Naquela mesa ele contava história que hoje na memória eu padecei de cor Naquela mesa ele juntava gente e contava contente o que fez de manhã E nos seus olhos era tanto brilho que mais que seu filho eu fiquei em seu mão Eu não sabia que doía tanto uma mesa num canto, uma casa, um jardim Se eu soubesse o quanto dói a vida, essa dor tão doída não doía assim Agora resta uma mesa na sala e eu tinha ninguém mais fala no seu andolim Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim Eu não sabia que doía tanto uma mesa num canto, uma casa, um jardim Se eu soubesse o quanto dói a vida, essa dor tão doída não doía assim Agora resta uma mesa num canto, uma casa, um jardim Agora resta uma mesa na sala e eu tinha ninguém mais fala no seu andolim Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele e a saudade dele